Já está? Está tudo. Vamos a isto. Três camadas de base. O primer que eu vou utilizar agora também é o primer de fine, mas este aqui é aquele dos poros que é para suavizar, dar um efeito mais abuldado, ou até mais hidratante. E agora, para a base, eu vou mostrar estas duas, que é a Maybelline Better Skin e esta é na cor, vamos ver... Adriana, tu és boa nisto, qual é a cor? Nude 021 Nude. Nude 021 Nude. Pronto, obrigada amiga. Estava aqui escrito e eu nunca vejo. Isto é realmente o poder do marketing a funcionar comigo, porque eu só levo que está em grande. Sim. E vou misturar com esta aqui, que é a Liquid Skin Second Skin Foundation da Kiko e esta é na cor 40 Nude. Estás a ver? Estás devido a vir assim com uma... Obvio. Isto aqui não é obvio. Normalmente até dizem baixo, não é? Pois. Ah, e eu vou também misturar com este sérum aqui da Kiko, que é para tornar a pele mais hidratada do que nada. Uma dica que eu também já dei lá no logo, Mr. Stories. E agora, como correto das ladeiras, vou utilizar o Maybelline Anti-Age e este aqui é na cor Light. Olha para cima. Estás a ver este aplicador? Hum, bem só. O que é que achas? Era isto que eu tinha de falar. Estás a ver assim. Estás a ver assim. Desmentar. E como é maior? Espalha se mais fácil. Exatamente. Exatamente. E também todas as zonas das olhas com a pele fina de colorado. Hum hum. Onde é que se compra aquilo da pele? Com o Continente Pinto. Comprar com promoção porque eles normalmente fazem em 25, 35. Ok. Será que o Continente também tem tipo época de salto? É assim. Eu comprei em promoção com 25% há tipo uma semana. Vamos começar os olhos e eu vou utilizar o primer I Love Stage da Essence. Agora eu vou utilizar a paleta chocolate... Basta o meu face. Agora eu vou utilizar a paleta chocolate vaga por face. E vou utilizar a cor salta de caramel. para cima. Espacinho garanjado com boa transição. E eu agora vou utilizar a mesma sombra. Aqui como fiz ao esfumar. Mas junto à linha inferior. Portanto deixo que ela dá para cima. Agora para a pálpebra eu vou utilizar a paleta Naked Smoking da Urban Decay. E vou utilizar este tom aqui que é o Smoulder. Que é um preto com uns reflexos de roxo. Que vai ajudar a realçar os olhos da Marta. Que são clarinhos. E muitos de morrer. Que não vai dar medo. Obrigada fofa. Também é a segunda. Eu agora vou utilizar a Too Faced Chocolate Bar. Nós agora já temos toda a sombra da pálpebra em bruto aqui. E precisamos de esfumar as extremidades. Portanto vamos utilizar este tom aqui da paleta. que é o Semi Sweet. Eu agora vou já tratar de eliminar o cantinho interno e para baixo da sobrancelha. e vou utilizar a paleta Solstice da Sleek. E depois também vou utilizar esta paleta no rosto. Vou mostrar-te os dois tons. Agora vou pegar um pincel de esfumar sem nenhum produto e vou só, antes de aplicar aqui o aminador, dar aqui mais uma suavizada. Agora, para aplicar aqui na linha inferior das pestanas lentinho, eu vou utilizar a paleta Naked Smokey e vou aplicar assim este cinza a puxar a voz para o preto que é o Dagger. E agora vou fazer as sobrancelhas e vou utilizar este kit da Benefit, que é o Full Proof Brow Powder, que nem sequer é a Marta. Obrigada, Marta. Para esplencar as caras novas. Exatamente. E este aqui é o número 3. Vou utilizar o mesmo este kit da Benefit. Eu preciso para fazer isto. Vou começar a utilizar esta cor na pontinha, mais escura. E agora vou mostrar aqui a clarinha com a escura e aqui na parte da frente fazemos assim o desenho dos punhos, mas mais forte. Vamos meter agora a máscara de pestanas. Eu vou utilizar esta aqui da Kiko, que ela é a Maxi Mood. Nós agora, só para terminar os olhos, utilizámos aqui um lápis de olhos pretos da Marc Jacobs. Vamos aplicar estas pestanas pertiças, que são as de Amy Wispies da Ardell. Agora, só para terminar a pele, vamos aplicar pó. Eu vou utilizar este aqui, transducido da Catrice, que é o Nudia Luj. Agora vamos utilizar bronzer e eu vou utilizar este aqui da IBC Color. É assim. Agora, como iluminador, vou utilizar este aqui da Kiko, que ela é na cor 01. É assim um rosinha luminoso. Agora, como iluminador, vou utilizar a paleta Salsitze da Sleek. Vou misturar estes dois tons. Agora, só para fundir muito bem aqui tudo o que fizemos na pele, vou utilizar água de rosas. Adelante, há uma de rosas. E agora, vamos para o batom. Agora, para os lábios, vou utilizar este lápis aqui da Kiko no número 700, que é assim um nudo mais para o preço. E vou utilizar o batom da Catrice da linha Ultimate Color, no número 190, da New There The Better. Música 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 Tá bom, não tá? Tá. Tá bom, não tá?